O Esporte Clube Democrata viajou hoje para Goiás, onde em Goiânia, no domingo às 4 da tarde, enfrenta o Anápolis. Jogo mata-mata, segunda partida, lembrando que o Democrata precisa vencer para conseguir sonhando com uma classificação tão sonhada para a Série C do Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 da tarde, e na segunda-feira você acompanha o resultado aqui no Balanço Geral com o Nicomete Felício.